O findIndex é praticamente a mesma coisa do find, com a diferença que o findIndex, como o nome já está dizendo, ele retorna o índice do elemento no Array. Já o find, ele retorna o elemento no Array. Eu criei um arquivo chamado findIndex.js, eu vou pegar a mesma coisa que eu criei na aula passada, o mesmo Array de objetos, pegar isso aqui, colocar aqui. E agora eu quero pegar o índice do Maria, então coloco const userFound, vai ser igual, users.findIndex, e eu vou colocar aqui uma arrowFunction, e vou passar o user, é a mesma coisa da aula passada, esse user aqui, poderia ser qualquer nome, não precisa ser user, e esse user é cada um desses elementos desse Array. Agora eu vou retornar, porque tem que retornar alguma coisa, se user.name for igual a Maria, daí ele vai retornar o índice. Eu vou colocar aqui o seguinte, vai ser indexFound, indexFound. Agora, opa, agora aqui embaixo eu vou chamar o indexFound, eu vou iniciar o coca, veja que vai aparecer o índice 1, eu acho que é o índice 1. Está aqui, o índice 1. O que eu posso fazer com esse índice? Eu posso vir aqui e rechamar delete users no índice indexFound. Vou colocar aqui delete. E aqui eu chamo o users, veja que o users não tem mais aqui o Maria. Ou eu poderia trabalhar com o splice, eu coloco aqui users.splice, eu vou pegar no índice indexFound, que eu acabei de encontrar, e vou remover um elemento. Veja que ele retornou somente o Alexandre e o Pedro. O Maria, ele excluiu, porque eu encontrei o id dele, quer dizer, o identificador dele, e com esse identificador eu excluí. Primeiro com o delete, mas o delete você viu que ficou um espacinho ali entre os elementos. Já com o splice, ele altera o users, altera removendo o elemento que eu estou passando aqui, o índice dele, aqui no indexFound. Então, é assim que trabalha com o findIndex, você encontra o índice do elemento no array. Então, é assim que trabalha com o índice do elemento no array.